Nintendo a propósito eu deixei a segunda tela pequena na parte pequena ali porque nós precisamos ver a segunda tela né não que vai dar para interagir tá eu tenho eu tenho uma gravação aqui iniciada que eu tava só praticando né tá na 1 por 3 e nós vamos usar a fila 3 então deixa eu ver acho que a cutscene vai ser no new game né deixa eu ver eu não sei o que é Vibe é uma misteriosa Ilha Vibe eu não sei o que que é mas cara infelizmente esse jogo não tem outra língua cara então vai ter que ser em inglês mesmo e quem manjar de inglês aí dá um resumo nos comentários só para ajudar quem tiver interessado em saber mais da história né mas esse aqui pessoal é mais um jogo 2D padrão da Nintendo quem gosta de Yoshi Island cara vai gostar desse jogo aqui apesar de ser o jogo da Peach é praticamente um Yoshi Island cara só que claro com mecânicas novas né mecânicas únicas que são coisas que só a Peach pode fazer ainda mais por causa do guarda-chuva dela né ah então para o pessoal que gosta de ficar falando né que Mario é machista porque tá sempre salvando a princesa e que parece que essas pessoas que falam isso nunca jogaram esse jogo da Peach né então assistam meu vídeo aqui que vocês vão ver que a Peach já teve a aventura dela vocês acham que se esse jogo aqui tivesse sido um sucesso estrondoso não teria uma continuação? claro que teria cara eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas que fala de machismo simplesmente não jogaram esse jogo e eu tudo bem eu não tô jogando o jogo original mas pelo menos eu tô divulgando aqui para vocês né cara eu queria que saísse um Super Princesa Peach para Nintendo Wii velho ou para Wii U não precisava nem ser ultra realista cara mas que fosse 2,5D não tem? a Princesa Peach numa versão 3D dela só que andando no cenário 2D ali 2,5D né que é o padrão tipo o Might nº9 seria muito legal bem quem sabe eles não lancem para para Switch né para Wii U já não tem mais esperança de sair nada não tá os caras estão armando um plano de... nossa ou por que eles não usaram esse plano antes cara? ataca todo mundo de uma vez de surpresa eu quero ver quem que conseguiria reagir num ataque desse o Mario na tela de baixo ali o Mario foi pego do lado de fora do castelo quer dizer oh desculpa 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 vamos corrigir o Homem Verde o Cogumelo e o Homem Vermelho porque o jogo não identifica eles né então vamos fazer de conta que a gente não sabe quem eles são cara ótimo trabalho hein o Bowser está totalmente certo ali a estratégia foi perfeita haha cara nós já sabíamos que a... que a princesa era capaz de lutar né cara afinal de contas nós já jogamos Mario RPG né mas dessa vez é uma aventura canônica né cara claro eu não sei se isso aqui com certeza conta como um spin-off né mas ainda assim pra mim é das aventuras da Peach essa aqui é a canônica né porque o Mario RPG nem conta como uma aventura real eu considero o Mario RPG como uma aventura válida né eu considero o Mario RPG canônico mas a gente sabe que o Mario RPG é é um... é um... é provavelmente o maior spin-off que já fizeram do Mario né depois do Mario Kart Mario Kart é... é supremo né velho é o spin-off supremo do Mario tá agora a princesa Peach voltou pro castelo porque ela não estava lá cara que todo estranho é esse do lado da Peach cara o engraçado é que a história é contada nas duas telas né porque as duas telas estão emendadas então eu tô vendo a emuladora aqui do lado eu tô vendo que a imagem fica certinha mas como eu dividi uma do lado da outra pra vocês então acaba ficando esquisita a imagem né os personagens aparecendo na parte de cima outros na tela menor ah, os caras já tinham deixado uma carta pra ela ué, significa que eles realmente foram lá com a intenção de pegar os outros e não a Peach né cara, era só usar o mesmo método que acabaram de usar só que pra pegar a Peach ia ser tão mais fácil seria engraçado se o jogo começasse com... poderia ser uma grande trollada da Nintendo né o jogo podia começar com a Peach recebendo uma carta do Mario chamando ela pra comer lasanha porque ela sempre chama o Mario pra comer bolo né aí quando ela tá indo pra casa do Mario comer lasanha ah tá, esse cogumelo estranho aí é o rei ah tá, é, eu lembro dele no Mario RPG então... quando ela vai comer uma lasanha na casa do Mario tem uma carta do Bowser lá dizendo que sequestrou todo mundo pô, seria mais engraçado mas ficou massa esse começo aqui né com o esquadrão do Bowser fazendo um ataque coordenado ali de... 200 Hammer Bros vindo de uma vez só pra invadir o castelo cara, olha o caos que virou pô, parece uma... parece um guarda chuva ordinário foi ela mesmo que falou hein tá, o guarda chuva é vivo mano tá, esse guarda chuva aí é o segredo do jogo né diferente do Yoshi Island onde você já começa com algumas habilidades a Peach também vai ter suas próprias habilidades nesse jogo mas não vai ser tão fácil assim pra conseguir claro que eu vou mostrar pra vocês durante o gameplay né e nós vamos obviamente liberar todas as habilidades dela durante o gameplay mas a gente vai falando sobre isso durante os vídeos cara, eu ia passar só 3 fases nesse vídeo aqui mas mesmo sendo só 3 fases eu já tô vendo que vai tomar um tempinho beleza, nós estamos no mapa o mapa vai aparecer na tela de baixo que é a menor ali né se eu apertar L eu vou pro menu deixa eu dar uma olhadinha aqui o menu tem tá, tem umas coisinhas aqui que eu não sei o que que é beleza, deixa eu sair daqui ah, olha só ah, isso aqui é como se fosse uma tela de... pra eu ver o registro de salvamentos né vamos sair daqui tá, eu desconfigurei todos os botões pessoal eu tive que colocar os botões fora de lugar porque a posição dos botões na hora da fase tá tudo diferente dos Marios, não tem? tá, L e R tá normal né com R eu vou pro menu tem 3 habilidades que eu posso comprar aqui pra Pit só que por enquanto eu não tenho moedas eu tenho que juntar as moedas nas fases pra comprar essas habilidades deixa eu sair daqui vamos entrar na primeira fase agora vai começar a ação deixa eu colocar o mouse aqui em cima da telinha de baixo porque eu vou precisar clicar na tela de baixo nesse jogo aqui eu vou ser obrigado a usar então vamos lá eu troquei os botões então eu vou falar pra vocês a ordem que eu uso eu pulo com B a Pit sempre corre o padrão dela é correr com L ou R segurado a Pit vai andar beleza com A ela vai catar os objetos e alguns inimigos e com X e Y ela ataca tá apertando pra baixo os inimigos não tocam nela ela fica vulnerável ela fica invisível né eles não conseguem ver ela e pra ativar as caixas de mensagens do jogo ou você bate por baixo ou você dá uma pancada aí e em qualquer uma das situações é como se você estivesse dando um tapa na cara do bloco de mensagens né tá e assim como tem gente que gosta de falar que o Mario tá dando cabeçada nos blocos sendo que ele tá dando soco vocês tão vendo que a Pit não tá dando cabeçada né pessoal tá batendo com o guarda-chuva então vambora tá ela pode quebrar alguns blocos pelo caminho mas esses aqui não são os blocos possíveis aqui tem um bloco ah tá se você vier correndo e apertar pra baixo a Pit dá uma rasteira essa rasteira atinge os inimigos e se ela estiver no lugar inclinado ela dá bundada que isso é uma coisa que o Mario já fazia né mas esse movimento de dar bundada a Pit já tinha no Smash Bros né não é não é um movimento inédito né tá explicando sobre a vida embaixo dos coraçõezinhos que é o HP da Pit aqui ó, um coração no cenário pra você recuperar a vida tem uma barrinha toda ondulada ali ó que parece uma minhoca que aquilo ali é a barra de movimentos especiais dela né que ela tem 3 especiais como vocês estão vendo na tela de baixo ela tem o especial da Alegria que ela começa a voar e quando você tá voando segurando o botão de pulo e você solta ela desce fazendo um tornado em volta dela isso causa dano nos inimigos ela tem o que chora quando ela chora ela sai correndo bem mais rápido que é a única maneira de você atravessar alguns lugares e ela solta umas lágrimas enquanto tá chorando que essas lágrimas servem pra regar algumas plantas caramba meu amigo a Pit chora água potável mas tudo bem tá aqui tem um Goomba vamos bater nele não não, vamos catar ele primeiro você pode jogar ele nos outros inimigos e vamos matar ele com um chute vamos catar essa bola e jogar aqui nesse objeto lembrando você cata a bola com A no meu caso aqui né e você joga com Y ou X deixa eu ver se dá pra jogar com o próprio A não, se você apertar o A de novo ela larga a bola então você usa o botão de ataque pra jogar muito bem você pode jogar a bola nos inimigos nos objetos também e o principal das fases que é o que a gente não pode esquecer senão a gente não zera o jogo todas as fases tem 3 Todes pra gente salvar então com certeza o maior problema das fases desse jogo vai ser encontrar os Todes cara ah, aqui tem o item que serve pra gente recuperar a energia dos movimentos especiais então deixa eu já deixa eu soltar aqui o controle eu vou usar o especial da Alegria pra ela sair voando é bom dar um pulo antes que ela já vai estar no ar né aí ó só segurar o botão de pulo tá consumindo a barra e quando eu soltar ela vai tá, eu bati no bloco aqui que vai dar umas informações aí ela desce fazendo furacão esse furacãozinho causa dano nos inimigos né tá, eu peguei um score for pitch voice isso aqui eu acho que é coleção de sold tracks de voz dela né tá, isso aí eu não sei se conta pra gente detonar o jogo eu acho que pra gente detonar o jogo a gente só precisa mesmo dos Todes mas se tiver esses score voices pelo caminho eu vou tentar pegar mas não vai ser prioridade tá, tem vários blocos de informações aqui tá em inglês eu traduzi só o que eu pude mesmo mas ele tá ensinando só as coisas básicas tá, eu achei que eu poderia quebrar isso aqui com com o especial da raiva né porque quando ela tá com raiva ela pula e cai pesado olha só ó mas por enquanto não é assim que quebra esses blocos se é que dá pra quebrar esses blocos né a propósito foi esses blocos que eu usei pra fazer as laterais do vídeo né muito bem tá, tem um coração grande aqui mas eu não preciso vamos entrar no cano vamos entrar pelo cano tá, aqui tem as moedas normais que valem 1 e as moedas grandes que valem 5 olha lá, 70, 75, 80 você tá vendo que a quantidade de dígitos pra dinheiro aqui é enorme né eu acho que nem dá pra encher tudo isso em condição normal você viu o que esse Goomba fez? deixa eu soltar ele aqui ah não, ele vai ele vai, fica de cabeça pra baixo esse Goomba vermelho ele pisa no chão e a gente trava ó olha lá ó, ele dá um pisão no chão que trava a pit caramba mano, que força meu filho vocês perceberam que tem uma moeda grande aqui né deixa eu usar o especial da alegria de novo tem um caminho ali em cima mas a gente não precisa voar agora pra pegar ele tá, vocês viram que quebrando os blocos normais eu posso achar corações pra voltar a vida e posso achar cristais azuis pra recuperar os pontos de magia dela né então quebrem os bloquinhos não vai ter só moeda igual no Mário Bross caramba, eu dei um ataque normal que pegou por baixo legal oh, pega isso minha filha cara, tem que confiar no pulo da pit, olha lá ela pula bem mais longe do que parece só que dá a impressão de que ela não aguenta tá, deixa eu usar aqui aqui a gente pode usar rapidinho ó, mas eu vou soltar por um tempo já que eu posso recuperar olha o especial do choro ó mas você não precisa fazer por tanto tempo assim o especial beleza, e como vocês puderam ver também muda o ícone dela ali embaixo né os caras tiveram que desenhar uns sprites grandes da pit ali dependendo do que acontece é legal quando você entra num lugar estranho né você passa pro cenário novo, você vê a pit fazendo carinha tipo ohhhh, tipo ela tá como, o que será que tem aqui, não tem se vocês tiverem dúvida peraí, eu perdi o mouse aqui por causa do o o bugzinho do 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 bandicam ih cara, o mouse desapareceu cara tá, conseguiu usar o do choro tá, vamos usar aqui o de voar eu não estou vendo o mouse nesse exato momento meu mouse desapareceu cara, isso vai ser um problema se eu chegar em algum gameplay que eu preciso do especial eu não sei eu já vou ter que começar a trabalhar nessa possibilidade né o o x-split faz o mouse desaparecer opa, tem o goomba chorão aqui o problema desse goomba chorão é que você, quando ele tá correndo na sua direção não dá pra você parar ele não adianta você fazer um ataque, ele vai te atingir então você tem que desviar da primeira investida dele se vocês estão com dúvida daquele coração verde ali aquele coração verde é o estado normal da pit você clica nele pela volta ao normal deixa eu até dar um clique seco aqui nele ah, não acontece nada dessa vez o mouse tá só piscando aqui tá dando pra ver ele ainda bem que esse problema do mouse desaparecer não acontece sempre né tá, consegui bater no oh, saiu um coração também não que esteja precisando né muito bem, dessa vez o o único o único toad que eu posso dizer ali que me dava um pouquinho mais de trabalho pra pegar era aquele que tava perto do goomba chorão né muito bem, aqui se a gente conseguir pegar a estrela a gente ganha 50 moedas que seria um bônus de dinheiro né, no final da fase conseguimos ótimo cara, o jogo dificulta porque quando a estrela tá fora do círculo ela diminui de tamanho, vocês perceberam? o item diminui, então você tem que prestar atenção na miniatura pra conseguir pegar o item beleza, quantas moedas eu tô aqui? caramba, tá muito pequenininho 197? eu vou pegar os power ups em off, não tem? eu vou juntar uma grana aqui voltando nas fases aí eu pego esses power ups em off e no próximo vídeo eu mostro pra vocês tá, infelizmente ele foi embora vamos fazer um combo é, aqui também existe aquela paradinha de você fazer de você fazer de você fazer combo com os atingidos os inimigos atingidos, não tem? só que aqui em vez de você ganhar é, vida vai, a máquina começa a soltar moedas grandes cara então se tiver algum lugar onde você achar que dá pra ficar matando inimigos sem parar com esse casco é um lugar pra você juntar grana eu ainda não achei, mas eu só passei eu só treinei 3 fases até agora né tá, aqui nós temos que administrar a habilidade dela de voar mas o jogo vai devolvendo a magia, então é só ir com tranquilidade que a magia não acaba muito bem e a Peach vai fazendo frescurada tá, ainda bem que ela não morre por cair de lugar alto tá, a gente tem que ir batendo nesses tutoriais aqui porque as vezes o jogo avisa o que você tem que fazer oh, eu apertei o botão de catar, esqueci que tem que ser o de ataque oh tá, tem esses blocos vermelhos aqui, mas eu não sei realmente qual é a diferença desses blocos vermelhos pros amarelos porque dá na mesma quebrar eles cara, eu vou ter que usar de novo o especial de voar aqui porque eu realmente não sei se tem alguma coisa ali em cima deixa eu ver é, parece que não, vamos descer nesse jogo aqui a gente tem que explorar tudo, cara matar esse aqui na voadeira ah tá, aqui eu posso mostrar pra vocês que não precisa chorar por tanto tempo ih, acabou a magia dela tá, como é que eu vou repor a magia dela agora, cara tá acabei de fazer uma grande agada o jogo não vai me devolver ele não vai me devolver a ele não vai me devolver os cristais será que se eu fizer um combo aqui ele devolve? ah, devolveu ótimo aí ó, você viu que no final no final o jogo deu o jogo me deu o cristalzinho cristalzinho não ele deu os cristais no caminho mas acabou largando no final a moeda, não tem? é, se você começar a fazer um combo matando inimigos sem parar você vai acabar ganhando moedas tudo bem, deixa eu chorar aqui só por um segundo pronto, já tá bom você não precisa gastar tanta magia assim cara, já estamos com 19 minutos acho que aqui era só isso, né aí a gente passa aqui por cima e tem esse cano aqui pra gente continuar peraí, deixa eu voltar aqui que agora agora a curiosidade foi mais forte, cara tem alguma coisa aqui parece que parece que não vamos cair direto, né tem que ficar vasculhando esses cantos aqui, cara ah não, aqui eu já tinha subido do outro lado se tivesse um item ali eu teria visto tá, tem uns blocos grandes aqui agora é, uma moeda só e, ah tá, eu achei que esse aqui não quebrava dando porrada tá, aqui tem um daqueles bloquinhos que caem e aqui eles caem bem rápido e tem um outro item pra gente colecionar deixa eu ver aqui puzzle a piece pedaços de puzzle peraí, mas eu não lembro se esses pedaços de puzzle aqui tem se eles estão em uma fase por vez tá, com certeza tem alguma coisa aqui embaixo aí ó, tinha um toad eu não lembro se tem um por fase ou se tem é, como fala, alguns por fase eu vou ter que pesquisar na internet depois porque eu não quero fazer as fases deixando coisa pra trás, né cara, eu vou explicar porque que eu não zerei isso aqui quando eu joguei lá por 2008 eu não sabia que você era obrigado a fazer 100% não tem? salvar todos os todes se você chegar na última fase desse jogo sem pegar todos os todes você não entra na última fase eu já devo ter falado isso pra vocês antes ó, aqui é um lugar onde você pode ficar juntando dinheiro é, quicando, batendo casco, não tem? só que aqui você tem o trabalhinho a mais de ficar o tempo todo desviando do casco, ó e demora um pouquinho até o o Goomba sair mas ele vai fazendo combo eu tenho certeza que deve ter algum outro lugar no jogo que é mais fácil então, quando eu encontrar esse outro lugar eu mostro pra vocês beleza tá, agora eu não sei se tem alguma coisa ali atrás eu volto depois em off peraí tá, eu pensei em ter visto alguma coisa ali se tiver alguma coisa ali deve ser algo menos importante o que importa é salvar os três ai, caramba, eu esqueci aqui esse aqui não pode ficar no caminho não quando eu tiver... cara, dá pra catar ele sem tirar ele do casco, você viu? é, quando eu tiver em off eu verifico essas coisas tá, não! ai, perdi o combo, mano ah, mas o casco é perdido aqui, eu achei que a gente ficava com ele tá, eu teria que ter batido em alguns em alguns copa-trupa para conseguir o resultado melhor isso, não! saiu o rabanete sacanagem esse rabanete tá, esse rabanete é redondo pelo menos, né se ele fosse comprido ia ser muito suspeito tá, fase 3, nós já estamos com 279 é, eu vou deixar pra mostrar pra vocês as habilidades especiais no próximo vídeo então, vamos pra fase 3 agora já não tem mais que ficar explicando tutoriais do jogo, né então, a gente pode ir com um pouquinho mais de agilidade tá, aqui nós vamos precisar de novo de uma habilidade especial que é a da raiva aí o fogo que ela faz queima as toras aí, ó, eu acho que é um por fase mesmo, hein é um por fase quer dizer, eu vou ter que voltar na primeira fase para procurar isso aqui, mano se não for um por fase porque na primeira fase nós pegamos aquela nota musical, né talvez tenha um tipo de item especial em cada fase em algumas vai ter essas notinhas esses puzzles, né, esses quebra-cabeça e outras vai ter as... os Soul Tracks da Peach, né opa, tem uma planta aqui tem que prestar muita atenção no cenário beleza ah, isso aqui é equivalente àquela planta que tem no Yoshi Island, velho ah, já tinha um lugar lá atrás para a gente voltar, né a gente poderia ir voando mas aí a gente acabaria gastando muita energia de especial dela tá, os blocos que caem deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Não vamos descer ih, sacanagem esse aqui é o começo da fase tá, quando vocês jogarem vocês não precisam pular ali, né, igual eu fiz até que a jogabilidade desse jogo é bem dinâmica, cara a Peach é bem ágil só que a jogabilidade dela é um pouquinho diferente da do Yoshi, né e como esse jogo aqui puxa muito mais para o Yoshi Island então eu acabo comparando com ele oh, beleza muito bem eu poderia entrar de voadeira de voadeira não, de carrinho literalmente um carrinho que ela faz mas o bicho está dando uns pulos ali ah, beleza, aqui eu vou precisar do especial de novo vamos ter que usar o especial de choro, né provavelmente o tutorial vai ensinar porque só assim que ela consegue correr rápido bastante para não cair beleza, conseguimos você vê, o jogo já está ensinando assim de maneira bem levinha, né as coisas básicas do jogo tá, aqui já não precisa nem falar qual que vai ser, né cara, o problema é que eu tenho que controlar o mouse aqui e depois eu tenho que... ai eu tenho que largar o controle para fazer isso porra, se a minha televisão fosse touch e compatível com esse emulador aqui ajudaria bastante caramba ué, fez um combo mas... não continuou, que estranho não ganhou itens beleza, tinha um coração grande aqui entrar de carrinho nos Goombas ui, pegou eu tentei entrar ali naquele bloco porque eu achei que era a continuação ué, ah, você viu que eu atingi um hit nele e não fez efeito nenhum peraí, é a continuação em cima ou embaixo? tá, deixa eu ir em cima primeiro ah, eu acho que é aqui aqui não é a continuação não aqui é por onde eu tinha que vir mesmo tá, aqui tem outro tutorial ensinando deixa eu ver... eu tenho que chorar perto desse bicho aí? ou eu tenho que usar o especial de raiva? ah não, o mouse... não, não, é raiva nossa, mano o mouse... o mouse desaparece aqui, cara e se eu acionar o botão do Windows aí, deixa eu subir um pouquinho um pouquinho não é? então é a da felicidade ah, a da felicidade cara, eu tava gastando todo o especial porque o mouse desaparece, cara por causa da X-Split que sacanagem pô, agora eu tô jogando no hiper hard isso aqui, pô até o meu mouse desaparece pra dificultar muito bem as vezes ele reaparece deixa eu... mexer o mouse aqui ah, peraí, o mouse passa em cima de um dos ícones que tá embaixo do emulador tá, assim eu posso ter uma base uma boa base do... de onde ele tá, caso ele desapareça tá, a Peach, como vocês podem ver, ela não nada porque ela usa o guarda-chuva pra boiar peraí, não me diga que o jogo tá ensinando isso o jogo tá ensinando isso depois que eu já fiz tá bom beleza, chegamos no final da terceira fase deixa eu ver se eu consigo pegar uma estrela consegui! ótimo muito bem cara, meia hora pra passar é, porque essas primeiras... esse primeiro vídeo aqui aqui teve as cutscenes e os tutoriais, né? muito bem, quantas moedas que eu fiquei? quinhentos... quinhentos? não quatrocentos ainda é, quando eu voltar quando eu ficar em off eu vou juntar a grana e comprar as três habilidades que estão à venda aí no próximo vídeo a gente já mostra então é, vão ser três fases por vídeo pra ficar mais fácil, né? a não ser que eu passe por alguma fase que seja muito longa e eu tenho certeza que esse jogo tem porque eu me lembro de ter umas fases horríveis lá na frente aí eu faço duas por vídeo é... eu não quero fazer vídeos muito longos pra não ficar muito cansativo então é isso aí povão novo let's play pro canal um let's play diferente, né? um let's play mais rosa, mais colorido valeu que acompanhou até aqui não se esqueça de passar na minha fanpage o link tá aí na descrição valeu povão fui! e aí e aí e aí ah na verdade isso aqui a lista de inimigos falou povão e aí e aí Tchau, tchau.